O desmatamento como nunca vimos. O desmatamento acontece quando as áreas nativas de mata são derrubadas para dar lugar a outras formas de vegetação, ou novos espaços de urbanização. Além de perder a propriedade de sequestro do carbono através das fotossíntese das árvores, esse processo libera para a atmosfera de óxido de carbono. Realização, curso de design gráfico da Unimap, Agência Tri. Apoio, canal Universitário de Piascaba e Rádio Educativa FM. Apoio, canal Universitário de Piascaba